Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar ensinando a fazer esta calda de chocolate sem lactose maravilhosa com sabor incrível. Olha só o brilho e a textura desta calda, espetacular não é? Mas antes deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Vamos para a receita. Essa cobertura foi feita com leite sem lactose, mas pode ser feita com leite integral que o resultado será o mesmo. Essa calda de chocolate maravilhosa, ela fica cremosa, uma delícia. Então a gente vai precisar de 100 gramas de Nescau, 500 ml de leite sem lactose e uma colher de sopa de margarina. Para que a sua receita dê certo, é necessário usar desta marca, Nescau, porque eu já utilizei de algumas outras marcas e eu não consegui chegar no ponto da calda. Vamos mexer bem para misturar os ingredientes e deixar ferver até que pegue textura. A calda já começou a levantar fervura. Essa calda é um pouco chatinha, demora um pouco para ela engrossar. Você vai deixar sua calda ferver e se observar que ela ainda estiver fina e rala, deixe que ela continue fervendo até que ela engrosse. E aqui minha calda já está engrossando. Essa calda fica maravilhosa. Ela não fica doce demais, enjoativa. Muitas pessoas que fazem com leite condensado, mas eu acho que fica muito doce e enjoativo. Eu prefiro essa daqui, que ela é mais neutra, mais gostosa. E a nossa calda já chegou no ponto, olha. Olha que calda linda, maravilhosa. Olha o brilho dessa calda. Já chegou na textura certa, ponto ideal para colocar em cima do bolo. Tá vendo? Olha só que calda maravilhosa. Olha a textura dessa calda. Olha o brilho que ela tem. Olha só quanto ficou fofinho este bolo. Olha que delícia. tem receita desse bolo de cenoura no canal. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo.